Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, aquele pedido de ajuda, deixa o like, se inscreve no canal, curte o vídeo ou se você não gostar também, pode descurtir o vídeo porque hoje a gente vai debater o seguinte a gente vai analisar o mercado da bola que vem acontecendo no futebol brasileiro interesses, jogadores já acertados com os outros clubes, obviamente para entender, será que o Atlético está realmente mal no mercado? Porque o Atlético teve a volta de um Nicolas, que foi destaque do Atlético Aniense teve a volta de um Giovani, que fez uma boa Série B pelo Figueirense teve a volta de um Denner, que participou de campanhas de título da Chapecoense teve a volta do Iago, que foi um bom jogador, além de todos os jogadores da base o Iago, que atuou pelo Cuiabá, então vamos dar uma analisada e ver o que está acontecendo no mercado da bola, né? porque, enfim, acho que o mercado da bola está muito parado e dá para fazer essa comparação porque falando de Atlético, vou até botar aqui, estou entrando no globesport.com parte de vai e vem, enfim, o Atlético não pode contratar, vou ver times ali primeiramente que brigaram com o Cap para a classificação para a pré-liga 2 Atlético Aniense, vamos lá, vamos começar trouxe o Pablo Diego do Fluminense, já fechado, está negociando com o zagueiro Marlon do Corinthians e é isso, trouxe o César do Flamengo também, goleiro, o Vitor Paraíba acho que já jogou esse campeonato brasileiro, mas se não tiver jogado, é mais um jogador que veio do CSA e do CRB veio o Igor Cários então, rapaziada, Igor Cários, César, Vitor Paraíba, Marlon e Pablo Diego se o Atlético contratar esses jogadores, eu acho que vocês têm um infarto, né vamos ver aqui o Ceará, o Ceará se movimentou bastante, o Ceará se movimentou legal o Ceará está negociando com o Felipe Ferreira do Cuiabá fechou com o zagueiro Jordan, que jogou no Botafogo de São Paulo acabou sendo rebaixado, o João Ricardo, goleiro da Chapecoense já é o Cruel, Rainer, bom lateral, que disputou parte da temporada passada pelo Cuiabá William Oliveira, volante da Chapecoense, Johnny Gonzalez e é isso, rapaziada, também acho que o Ceará conseguiu trazer bons nomes tem a situação do Steve Mendoza, que não está aqui também mas o João Ricardo, acho que dá uma melhorada no gol Jael, bom atacante, Rainer, bom lateral bom mercado do Ceará, bom mercado do Ceará Corinthians, vamos ver quem o Coringão trouxe eu não vou ver todos os times do campeonato vamos ser sinceros aqui foda-se alguns times do campeonato, né? o Marquinhos, que estava no esporte foi bem, John Kleber jogador jovem da Ponte Preta acertou então, Corinthians tem esses dois jogadores aí o futebol brasileiro vai investir muito em jovens na temporada, cara vai investir muito em jovens mas Marquinhos e John Kleber não tem nenhuma mudança de patamar que teve o Corinthians vamos ver o Fluminense que foi um time que fez uma boa temporada trouxe o Rafael Ribeiro vindo do Náutico Rafael Ribeiro está negociando com um bom Marquinhos e Cipriano boa negociação ah, essa negociação já é mais antiga tem uma situação próxima de um acerto com o Samuel Xavier e tem o Rizadinha, né? Rizadinha que está indo para o Fluminense então, Samuel Xavier Rafael Ribeiro e o Wellington também acho que não não potencializa ninguém vou ver o Grêmio vamos ver o Grêmio por enquanto não apareceu nenhuma notícia de interesse no Grêmio que chegou a sondar o Gabriel Neves que interessa ao Internacional glória do desporto nacional ó, Internacional trouxe o Miguel Angel Ramirez está interessado no Corurro do Nacional está interessado no Gabriel Neves do Nacional do Uruguai os dois do Nacional do Uruguai está trazendo um garoto lá do Universidade do União Espanhola vou até conferir o nome dele aqui que não está aparecendo é... porque o Inter vai investir muito em jovens jogadores, cara o Inter vai investir muito em jovens jogadores porque é mais ou menos a filosofia do Miguel Angel Ramirez, né? que é um cara que vai chegar e vai ter muita voz nesse momento de contratar mas deixa eu ver o nome primeiro reforço de 2021 é um atacantezinho do futebol chileno, cara está difícil achar foi mal, rapaziada estou enrolando aqui mas quero passar a informação completa para vocês Carlos Palacios então o Inter acertou com o Palacios o Inter está próximo de trazer o Gabriel Neves e o Corugo está numa situação ainda mais inicial então acho que o Inter se movimentou bem é... o Palmeiras vamos ver quem o Palmeiras teve o Vitor Luiz retornando e é só muita especulação Borré Castedianos é... mas quem? o Diego Costa se falou agora do Rony Lopes, cara Rony Lopes é um brasileiro naturalizado português que já jogou pela seleção de Portugal é... seria um grande reforço do Palmeiras acho que é um reforço assim para mudar de nível inclusive ali o setor de meio campo o Santos trouxe Ariel Roland e nenhum reforço se eu não estou enganado vocês podem me corrigir, cara eu estou me guiando muito aqui pelo vai e vem do Globo Esporte São Paulo também tem um interesse no... no... no Gabriel Neves trouxe o Hernan Crespo trouxe o Bruno Rodrigues que a gente conhece bem da Ponte Preta mas nada que mude muito de patamar mercado ainda muito tímido como a gente pode perceber quem vem se destacando no mercado mesmo é o Atlético Mineiro um Atlético Mineiro que trouxe Nath Fernandes um Atlético Mineiro que trouxe Dodô um Atlético Mineiro que trouxe Hulk então a gente vê um Atlético Mineiro mais... mais inteiro assim conseguindo elevar ainda mais o patamar que alcançou pelo time de 2020 mas acho que o mercado está muito tímido ainda acho que o mercado está muito tímido ainda e eu sei que tem uma galera meio receosa mas acho que você trazer um Nicolas você trazer um Matheus Anjos você trazer um Giovanni você trazer um Demer você trazer um Iago uma pena que o Pedrinho não vai ficar e se aí seriam seis jogadores voltando de empréstimo eleva o patamar do seu grupo o Atlético tem um time muito melhor que na temporada passada não não acho que seja muito melhor mas antes o Richard não tinha reserva a gente teve que botar o Alvarado que é claramente um segundo volante de primeiro volante contra o Corinthians porque não tinha reserva agora chegou o Giovanni que é um garoto que o clube aposta muito antes o Abner não tinha reserva teve que improvisar o Kelvin contra o Bahia e agora tem o Nicolas sabe ali na situação de armação da equipe o Canezinho saia e a gente tinha que deslocar o Cittadini agora tem o Demer o Carlos Eduardo tem um cara mais parecido com as características dele que é o Iago sabe então o Atlético pode não ter trazido jogadores para serem titulares eu acho que o Pedrinho era o cara que tinha mais chance de ser titular mas acabou não ficando enfim passado então vejo o Atlético com um elenco mais inteiro um elenco mais encorpado vocês notam que eu não falei de nenhum jogador da base porque aqui a gente não está citando base por exemplo começa o campeonato carioca hoje para o Fluminense eu estou fazendo esse vídeo dia 3 do 3 obviamente obviamente o Fluminense vai tirar um dois destaques dali vai ser um campeonato com o André vai jogar John Kennedy vai jogar Miguel vai jogar então alguns times vão usufruir muito da base a gente não sabe o que vem aí da base do Palmeiras que é uma geração que se fala muito bem da base do São Paulo mas o Atlético ainda vai ter esse acréscimo de Jajá de Mingote de Calvante de Lampatric todos os jogadores provenientes da equipe sub-20 mas olhando o mercado olhando a situação de todo mundo eu vejo o Atlético se reforçando bem se reforçando melhor que em 2019 e pô se a gente tem que ficar de olho aqui nos concorrentes acho que a gente se coloca em umas posições acima do que a gente terminou o campeonato passado beleza pessoal muito por questão de tato de elenco mas opa Solucio bateu aqui estamos junto a nós estamos junto a nós espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo deixem aqui no comentário que aí eu posso ir fazendo mais certamente valeu 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 é nóis